Olha, eu aqui, a maioria dos paralamas que eu faço, eu não retiro. Mas o que que acontece? Aqui é um amassado de risco, certo? Então, pra mim fazer esse amassado de risco, eu vou ter que fazer ele na origem dele, ou de baixo pra cima, ou de cima pra baixo, certo? Se eu vim fechando ele assim, rapaz, dá, dá, só que não fica um serviço massa, certo? E mesmo dando acabamento, tal coisa, aquilo outro, ele vai sofrer muito. Então, nesse ponto aqui, se eu tirar o paralama, eu coloco o paralama no cavalete, consigo rebater isso aqui tudo, certo? Consigo fechar ele e fica top, entendeu? Antes de eu retirar ele aqui, lógico que eu vou entrar com a ventosa aqui, ou eu vou rebater ele aqui pra tirar esse baulado dele aqui, certo? E aí eu já entro, fecho ele certinho. E a porta, eu posso abrir o forro da porta, posso fazer com ela no lugar, ou posso também retirar essa porta. É uma porta muito rápida de se retirar, pra poder fazer isso aqui. Você fala, ah, mas eu vou tirar a porta só por causa disso aqui, dá pra mim fazer por baixo, sem o paralama aqui, eu posso fazer com o conector dela aqui. Então, a gente vai olhar tudo, entendeu? A gente vai fazer uma análise do que compensa, do que não compensa, do que é mais rápido. Às vezes você vai fazer no lugar, você demora muito mais, o nível de qualidade não fica tão legal, certo? E quando você retira, o nível de qualidade fica muito top e é muito mais rápido. Então, vale mais a pena, entendeu? Então, vamos lá, vamos trazer esse paralama aí. O que a gente vai fazer aqui, ó? Uma das coisas que é muito importante você analisar é isso aqui, ó. Já teve o rasgo da chapa, certo? Nesse flange do paralama, certo? O que que acontece? Aqui é muito importante você travar essa trinca. Porque se você não travar ela, na medida que você for mexendo, ela vai abrindo, abrindo, abrindo e vai embora, entendeu? Então, aqui, ó, você refaz o flange de novo, novamente, certo? E eu gosto muito de entrar com o alicate de pressão aqui, ó. Bato o alicate de pressão aqui e deixo ele aqui enquanto eu estiver fazendo esse amassado, entendeu? Porque aí eu não tenho perigo nenhum desse flange sair. Tem vez que alguns carros, que esse rasgo, ele é muito mais forte, muito forte, certo? Aí, o que que a gente faz? A gente vem aqui atrás dele e dá um pingo de solda aqui, ó, com a mig, entendeu? Porque aí não dá zebra na tinta aqui fora, certo? E aqui o forro vem e tampa isso aqui, entendeu? Então, aqui você vai encar e dá um pingo aqui pra isso aqui não ir, entende? Porque se esse aqui rasga, meu amigo, você arruma um problemão, certo? Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Olha, a gente vai colocar a luminária de uma forma massa pra gente ver. Deixa eu bombar ela aqui, senão ela vai voltar, certo? O que que acontece? Olha, você pode ver que o amassado, ele tá todo travado, certo? Então, eu vou destravar o amassado, certo? Olha, eu vou destravar o amassado, certo? E vou vir e vou puxar ele aqui, então ele já vai vir pra superfície aqui, cara, muito top. Então, ele tá com a granulagem ali bacana, certo? Essa marca aqui, ela vai sair depois, ó. É só, vamos por só de passar a unha aqui, ó. A marca da batida já tá saindo, certo? Então, a gente consegue fazer o paralama bacana, mas antes de puxar, tem que mapear o amassado, ver até onde que ele, o que que ele desfez do design, o que que ele tá travado, aonde que eu tenho atenção, aonde que eu não tenho, aonde que eu tenho uma vez. Se o amassado, ele é dois, ou ele é um só, então tem que sempre olhar isso. E aqui na porta, ó, essa viradinha aqui, já é o limite da chapa. Vocês podem olhar, aqui tem um trincado. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado aqui, pra mim não aumentar essa trinca, entendeu? E é do mesmo jeito, ó, vou vir fechando, vou destravar ele, vou vir fechando certinho, vou aumentar a granulagem ali, espalhar a granulagem, vai ficar massa, beleza? Então, vamos lá, então. Então, vamos lá.